Terra, terra, terra que é mãe de cada um, cada bicho do mato tem, 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 tem Aí minha gente, o nosso professor de história pediu lá na classe Alguma história, um acontecido do passado, que tivesse alguma relação com o presente Coisas que deixaram algumas sequelas, o que parecesse, o que não tivesse nada a ver, o que não foi feito nada Então eu resolvia contar a vida e morte de Chico Mendes O nosso sindicalista, ativista, seringueiro Que perdeu a vida salvando e querendo salvar a nossa Amazônia, nossa riqueza Ele nasceu em dezembro de 1944, no bonito estado do Acre Mais exatamente em Chapuri Pois foi também ali que ele foi assassinado Talvez seu destino foi traçado em cruzar com o sujeito Dando-lhe um tiro bem no peito, estava tudo acabado Ali morria Chico Mendes, nosso líder seringueiro Pois lutou o tempo inteiro cuidando das nossas florestas, região do norte brasileiro Um homem dedicado à natureza por ser um grande ativista e também sindicalista Para vigiar mais nossas belezas Amava o que fazia com certeza Homem com caráter e muitos planos Mas há 33 anos nosso Chico foi embora Hoje a floresta ainda chora E o pior que até agora Nada foi resolvido Muitos casos são esquecidos Se vê que nada mudou Muito tempo se passou E a morte de muita gente E aconteceu recentemente Na Amazônia brasileira Um grupo de pescador que matou e esquartejou Dom Filipe e Bruno Pereira Não entendemos por que Mataram o indigenista E o britânico jornalista Eles só queriam proteger Nossas selvas e seus viventes Os rios e suas nascentes Matar os homens pra quê? Chico, depois que você morreu Muitas coisas aconteceu Estão destruindo nosso tesouro Grilheiros de terra e garimpo Estão levando nosso ouro Tem também as madeireiras Com carretas de caminhão É de cortar coração Ver nossas matas fechadas Se transformando em queimadas Se desmanchando em carval Chico Você tem feito muita falta Para o Brasil Até hoje Seu nome é lembrado Em escola Creches Ruas E muito mais Também é reconhecido Internacionalmente Pela sua luta Em defesa do meio ambiente Chico Mendes Descanse em paz E assim vai se indo Por caminhos Por terras E por mares Essa é a história contada Pelo poeta Chico Ailes Terra 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL